Fala pessoal, seja super bem-vindo ao canal do Thiago Silva, empreendedor digital, provas de pagamento de um site que me pagou em dólares, beleza? Então acompanha o passo a passo, que no final do vídeo eu vou te ensinar uma super sacada, uma super estratégia para que você de fato também consiga ganhar a sua renda extra através deste site. Eu quero deixar bem claro aqui que os vídeos que eu trago no meu canal são vídeos que realmente funcionam, são estratégias, dicas e sacadas, são sites que pagam de verdade, tá pessoal? Então eu pesquiso muito, trago aqui conteúdo de qualidade para você que me acompanha, para você que realmente quer ganhar uma renda extra na internet através dos meus vídeos, beleza? Então aqui pessoal, eu tenho um montante de 4.57 centos de dólar. Então eu vou copiar esse valor aqui, vou entrar aqui agora pessoal no site do dólar hoje, para a gente ter uma noção de ganhos aqui. Então o dólar hoje está valendo 5,38, para que você possa acompanhar de forma clara. Eu tenho 4,57 dólares, que dá aí um montante de R$24,59. Então quase R$25,00 aí apenas por ler e-mails. E agora eu vou te ensinar aqui pessoal, tá? No final do vídeo, uma super estratégia para que de fato você consiga também ganhar aí, ter ótimos ganhos através deste site, tá? Então lembrando que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário deste vídeo, para que de fato você também consiga fazer o seu cadastro totalmente gratuito. Você não precisa pagar nada, você vai acompanhar o passo a passo, vai clicar no link que está no primeiro comentário, vai fazer o seu cadastro e vai seguir o passo a passo que eu vou te mostrar aqui agora no final do vídeo, tá? Para você ver de forma clara que realmente o site funciona e está pagando em dólar. E para você sacar nesta plataforma pessoal, você precisa ter uma conta aqui na Payer, beleza? Esse aqui eu vou te ensinar num próximo vídeo como você cria essa conta, tá? Mas para você receber você precisa aqui do número da sua carteira, o número da sua conta, tá? Para você cadastrar aqui, para você retirar os seus ganhos que é em dólar, beleza? Então aqui ó, eu vou entrar em dinheiro, tá pessoal? E aqui ó, eu vou clicar em retirar, tá? A gente vai fazer aqui o passo a passo super completo, né? Para você ver que realmente funciona, tá? Então você que comentou aí que o site não estava pagando, Eu te peço por gentileza que acompanhe esse vídeo na prática que você vai ver que realmente paga de verdade E o conteúdo que eu trago no meu canal são conteúdos aqui, conteúdos de qualidade Que realmente compensa você fazer o passo a passo, né? Estudar aqui os vídeos que eu posto no meu canal Para que de fato você também consiga aí uma grande renda extra no final do mês, beleza? Então são formas de ganhos que eu apresento aqui no meu canal através dos vídeos Totalmente gratuitas, são formas que você vai se dedicar apenas o seu tempo Então aqui eu tenho um montante de R$4,57 Aqui já está o meu número pessoal, da minha conta, né? Da Payr, que é aqui onde eu te falei que precisa para a gente sacar aqui diretamente da Volupt, tá? Então esse site só paga através desta plataforma, Payr Não paga via Paypal e nem conta bancária, tá? Você precisa, se você não tem sua conta da Payr e não sabe como criar Você vai comentar aqui abaixo, tá? Que você quer que eu grave um vídeo, né? Falando como que criar conta para você sacar os seus ganhos aqui Eu vou estar fazendo um outro vídeo aí te ensinando passo a passo completo, né? Como que você cria sua conta para você sacar, beleza? Lembrando que o pagamento mínimo aqui é 0.20 cento de dólar Você já pode estar sacando, tá? Então é um site bacana, um site aí que te oferece uma grande oportunidade de você ganhar uma renda extra E aqui pessoal, beleza? Então eu vou colocar aqui, copiei, vou colar, tá? Aqui eu já cadastrei o meu número da minha conta, da Payr E vou clicar aqui, retirar, tá? Pessoal, feito isso, você vai receber um código aqui Você apenas vai copiar esse código, beleza? Vai colar aqui e vai confirmar, tá? Feito isso, o seu saldo em dólares aqui vai estar sendo mandado diretamente para a sua conta da Payr, tá? E aí daqui você pode mandar para a sua conta do Paypal E assim você pode transferir para a sua conta bancária, beleza? Então passo a passo para que de fato você consiga resgatar os seus ganhos é esse, beleza? Agora eu vou fazer o passo a passo aqui, pessoal Eu não vou sacar agora, pessoal, porque tem poucos dólares, beleza? Eu vou juntar aqui pelo menos mais uns 6 dólares para mim estar aqui tirando, né? 10 dólares direto para a minha conta da Payr Para você ganhar, tá? De fato, você precisa, pessoal, ficar atento aí ao e-mail que você cadastrou dentro da plataforma Por quê? Porque através do e-mail de cadastro que você vai receber aqui os e-mails para você ir lendo aqui E sendo remunerado na plataforma, tá? Então você tem que ficar atento porque é através desses e-mails que você vai conseguir ser remunerado, beleza? Então eu vou abrir um aqui, tá? E aqui, pessoal, por exemplo, este e-mail aqui, eu vou clicar nesse, tá? Ele vai te mandar e-mail semelhante a este Você precisa clicar nesse link Você vai esperar, pessoal, tá? Para que de fato você consiga ser remunerado Que a plataforma pague o valor devido e por cada e-mail que você lê Você precisa acompanhar esse resultado Quando der 100% aqui, você vai estar sendo remunerado, tá? Então você precisa, de fato, fazer esse passo a passo aqui Para que você consiga obter grandes resultados através desse site Apenas lendo o e-mail, um site que te paga em dólar Para você fazer uma coisa bem simples, bem fácil Então aqui, ó, ele deu 100% Aqui, pessoal, ele está pedindo, né? Para um desses objetos Se você não sabe de qual, você pode traduzir aqui É uma nuvem Então você vai clicar na nuvem e vai pôr enviar, tá? Feito isso, você vai estar recebendo aí Diretamente na sua conta, né? Vai ser creditado aí, né? Alguns centavos de dólar direto na sua conta, beleza? Então, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição Para que, de fato, você consiga fazer o seu cadastro hoje mesmo, tá? De forma gratuita E já comece a trabalhar com esse site aqui Comece a receber os e-mails Para você aí pôr em prática o passo a passo do vídeo E já começar a faturar aí alguns dólares, tá? Então, você precisa seguir esse passo a passo Se você ficar com algum tipo de dúvida Você pode ir lá no meu canal Tem vídeos eu ensinando aqui Como que você faz o cadastro através da Volute Então, o conteúdo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado, tá? Essa é a forma correta de você resgatar os seus ganhos Aqui dentro da plataforma Se você gostou, deixe seu joinha Se inscreva no canal, tá? E ative o sininho de notificação Para que você possa receber conteúdos exclusivos, né? Em primeira mão aí Aqui do meu canal E ative o sininho de não